Galera, é o seguinte, bem-vindos a mais um vídeo, o Vini chegou aqui, vê nesse lado aqui, Vini, o Galvão correu, torceu o pé também, quase quebrou o pé, mano, ô Vini, a gente achou que era você, mano, que ia fazer um barulho dentro da casa, e lembra do vídeo do poço? Eu quero voltar lá agora, pra gente ver, absoluta, deixa ali ó, a bolsa, eu deixei a minha ali, eu cheguei agora há pouco, agora há pouco não, faz um tempo, a gente ficou aqui conversando, apareceu uma mulher lá do lado de fora, só bagunça, enfim, galera, o Vini chegou aqui, a gente vai descer aqui agora pra dar uma olhada como que tá as coisas na casa, não, tá suave, lá dentro da casa, fala aí, lá dentro da casa uns barulhos estranho, eu vi um vulto no espelho, e aquele bichinho lá, tipo macaquinho, tá ligado? Lá no quarto, ele tava no quarto, a gente saindo do quarto, o negócio voou, mano, atrás de mim na cozinha, nem atrás de mim, a gente tava lá de fora, né? Ele tava numa copa lá, lembra? Ele não tava no vidro que tava quebrado, tá consertado. Então, daí tá dando pra ver ainda, o tempo. Mano, que é a lucha rapidão, né, que eu fode. É o quê? Lucha rapidão, mano. Certo. Bota lá aí, ó. Caraca, mano. Tá bom, mano, cadê, mano, que jogou? Ele torceu agora há pouco, mano, desceu aqui, Vini. Caraca, velho. Galera, é o seguinte, é a primeira vez que eu vou fazer o caminho, você vai querer aí, Galvão? Vou. Nossa, você já vai descer lá? Vou, vamos todo mundo, vamos todo mundo. Porque lá tem uma floresta, mano. O cara, o cara disse que tem uma floresta, que a gente foi no primeiro vídeo, né, Vini? A gente nem viu direito, galera. Basicamente, é uma floresta, ilumina minha cara aí, Vini. É uma flor... Opa, peraí. O que é isso no caminho? Por que caiu? Ó, uma coisa quebrou o negócio, hein? Vai, vai, é melhor pisar. Vai, vai. Fala aí. Passou, hein? Enfim, galera. Galera, basicamente... Caraca, nem tô iluminando minha cara. Mano, olha isso aqui. As árvores tudo quebradas aqui, mano. Mano, acho que eu tenho aquele bagulho lá. Foi o bichão lá, velho. Olha isso, galera. Olha lá, lá tem mais. Caraca, mais árvore quebrada. Enfim, galera. Basicamente, lá embaixo... Vamos pra lá, então, Vini. Lá embaixo tem um caminho que é muito perigoso, né? Que é tipo... Quem tá aí? Quem tá aí? Mano, o que que foi isso, velho? Não sei se é onde tá quebrado o bambu lá, velho. Enfim, galera. Vamos descer. Vamos descer todo mundo. Enfim, galera. Basicamente, aqui tem um lugar... Aqui tem um lugar... Você vai na frente, Vini? Você que manja, que lembra? Aqui tem um lugar que é muito perigoso. É uma mata. Perto do poço da criança. Então, a gente vai voltar lá no poço e ver se a gente encontra alguma coisa. A gente o quê? É, só vem o nóis hoje. Só vem o nóis. Deixa eu botar essa lanterna aqui no meu punho. Senão, eu vou derrubar isso aqui. Tá bem aí, Galvão? É, vai na mãe, filho. Não para, não. Galvão, torceu o pé. Galera, você é louco. Pior merda. Vini, é muito lá embaixo o poço. Então, vamos. Olha isso, galera. Estamos numa mata fechada aqui, mano. Por enquanto, está tranquilo. Tem outras trilhas para cá. Seu pai, seu pai tinha quebrado a terra. Seu o quê? Seu pai tinha quebrado a terra. Tem que tomar cuidado para caramba, mano. Shhh, pera aí, Galvão. Olha o barulho da mata. Pera aí. Galera, eu vou aumentar o som do vídeo só para vocês ouvirem. Shhh. E aqui já está muito mais escuro. Você é louco, mano. Ó, velho. Aqui é mata fechada, filho. O bagulho trava tudo. Não vê mais nada. Nossa senhora, mano. Olha quanto bicho já aqui voando, galera. Galvão de short ainda, mano. Mano, vai no meio aqui, ó. Entre a gente, melhor. Porque daí é... Você vê o... O chão clarinho que eu vou iluminando. Nossa, taca na minha cara, folha. Oxe, vai. Pega ali no galhão ali, filho. Vai indo. Não dá para apoiar muito, né, mano? Caraca, galera. Olha o perigo, mano. Olha o perigo. Você é doido, velho. Cara, essa merda, Vini. Quero ver para nós subir depois. Vai mais agachada. Para não ter perigo. Galera, é o seguinte. A gente está indo para o poço da criança, mano. Falta muito, Vini. Caraca, olha isso, galera. Opa, eu vi uma coisa de iluminão lá embaixo, hein? Lá embaixo, lá. Tem alguém aí? Vai, vai. Relaxa. Acho que é ali, hein? Galera, eu estou gravando todo o caminho para vocês verem. Olha a subida que é, mano. A gente veio para cá para baixo, mano. No meio da mata. A gente é doido, né, velho? Chegou? Cheio de coisa aqui, menino. Deixa eu ver. Vai, Vini. Vai descendo, vai descendo. O caminho é por onde? Nossa Senhora, galera. Estamos chegando, hein? Um vídeo sem cortes. Para mostrar tudo para vocês, mano. Esse vídeo tem que ter muito like, gente. Olha isso. Não, não é igual os carinhas que... Outras pessoas gravam a lenda e entram no matinho no meio da cidade. E falam que está no meio da mata. Nós não. Filma aqui o caminho, filho. Não adianta chegar, galera. Chegar no meio da mata. É chegar no meio do mato e falar que está na mata. Está na mata é isso aqui, filho. Isso aqui que é o perigo. Caracola, lá, Galvão. Chegamos no poço da criança, mano. Muita folha de bananeira, né? Um menino gritou aí, Vini. Deixa eu ver. Está aberto. Está aberto? Uhum. Cuidado. Segura aqui a câmera. E se ele fazer de novo, velho? Para onde cabe? Já era quase... Daquela vez, quando a gente abriu assim, já foi. Vem aqui. Que susto. Aqui é o poço, então, da criança. É. Nossa, soltamos a aranha ali, ó. Nossa, velho. Outra aqui, cheia de aranha, mano. Perigoso para caramba. E aí? Caraca, deixa eu mostrar. Galera, seguinte. A gente chegou de novo no poço. Deixa eu vender aqui para te mostrar. O que? A gente abriu um pouquinho naquele dia. E ele fez mó britão aqui, velho. Rapidão. Galera, eu vou terminar esse vídeo por aqui. A gente chegou na mata. O Galvão está ali, ó. Não, mano. Meu pé está doendo demais. Tá? O Galvão está ali. Enfim, galera. Terminamos esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês gostaram. Mostramos o caminho até o poço. E no próximo vídeo, a gente vai entrar lá, ó. No meio da mata, que o cara falou que... Bem no meio. Estamos no meio, ó. O cara da casa, né? Que morou aqui. Eu vou contar no próximo vídeo, galera. Enfim, eu espero mesmo que vocês gostaram. Se gostaram, deixa seu like. Lembrando, vídeo novo todo dia no canal, às seis e meia. Link do canal do Vini e o Instagram do Galvão aí na descrição. Segue o Galvão lá e inscreva-se no canal do Vini. Basicamente é isso. Um abraço e falou, galera.